Mês de março, 8 de março, dia internacional da mulher E a pedido de muitos seguidores aqui do meu canal A gente vai falar de uma mulher que revolucionou o contexto pentecostal do Brasil E por que não dizer do mundo? E quando se fala de mulher, se fala de beleza Então eu vou tomar o meu gole de vinho Porque a água ajuda na beleza do corpo humano Se você não bebe água, beba água porque a água faz bem pra saúde Bora pro vídeo? Pra quem não me conhece, eu sou o Zay E você está no meu canal, fala Zay E aí, mulherada pentecostal, as santas mulheres de Deus Aquelas dos cabelões, as dos coques Enfim, a mulherada da última geração Que estão aí revolucionando o contexto evangélico Como é que vão vocês? Espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás dos seus objetivos E já antes de começar o vídeo, deixo claro uma coisa Eu sou um cara que eu não gosto de datas comerciais Dia não sei do que, dia não sei do que pra mim Seria resumindo tudo, dia da hipocrisia Porque se você não considera, não tem apreço, não valoriza Principalmente falando-se da data da mulher e a mulher no decorrer do ano Chega no dia da mulher, aí você vê homenagens de todo tipo Ah, Zay, mas é bom dia para homenagear Já que é bom dia para homenagear Então eu quero deixar aqui também a minha homenagem à minha mãe Enfim, a mulherada da minha vida Eu sou pai de duas filhas, né? Duas mulheres espetacular, maravilhosas E eu deixo aqui também registrada a minha homenagem a elas E principalmente a minha esposa linda, maravilhosa A gente vai falar de uma mulher que casou com um sueco Que foi o fundador das Assembleias de Deus no Brasil Começando lá em Belém do Pará Depois vindo para o Rio de Janeiro e se expandiu pelo Brasil inteiro O trabalho dela principalmente, né? Como mulher sábia ao lado do esposo Freda Winger se tornou uma das maiores importantes figuras no contexto feminino pentecostal Isso tudo no decorrer, no tempo de 15 anos Que foi o tempo que ficaram no Brasil Ajudou a construir um ministério e deixou um legado espetacular Enfim, uma mulher que fez uma história E ficou esquecida por um bom tempo E agora por último, né? Tem uma renca de gente aí falando sobre o trabalho dessa mulher Reconhecendo o trabalho dessa mulher E que ficou claro, né? As atribuições do trabalho feminino dela no decorrer do tempo que ficaram no Brasil Construindo um legado dentro do contexto pentecostal Quem levou o mérito foi os homens em si O marido próprio Até porque esse contexto é um pouco tanto machista Sendo assim, desagradaram muitos pastores brasileiros E suecos também Fazendo com que seu ministério feminino fosse perseguido Literalmente Isso tudo naquela pressão, né? Pressionando ela a voltar ao seu país Para não influenciar outras mulheres Dentro do contexto assembleano pentecostal E agora por último, né? Esses últimos tempos aí Ela se tornou uma figura marcante Saindo até livros a respeito dela Documentários E voltou a fomentar o debate, né? Do ministério feminino Dessa instituição religiosa Chamada Assembleia de Deus Que é, pra você entender A maior religião pentecostal do Brasil Do nosso país Com mais de 12 milhões de fiéis Essa mulher tem a sua parcela fundamental Grandiosa E admirável De contribuição Para que Chegasse ao ponto que chegou, né? Ao volume que chegou Eu vou encerrar por aqui os meus argumentos Até porque eu tenho vídeos gravados Se você pesquisar aqui nesse canal No outro canal Você vai encontrar vídeos Onde eu detalho muito bem a história dela Mas hoje o que eu achei interessante É largar um documentário Do próprio filho da Frinda Arvinger Que veio ao Brasil Para a inauguração de um colégio A qual leva o nome dela Eu quero deixar esse documentário Para vocês ouvir Da boca do próprio filho Quem foi a mãe dele Quem foi a mulher Por trás de toda essa batalha Dentro desse contexto machista, né? Uma mulher que No mínimo Nós devemos considerar A sua luta A sua trajetória Então eu vou deixar com vocês Um documentário Aprecie Comente Ajude a divulgar Se você não é inscrito do canal Se inscreve aí embaixo E eu acredito que você vai curtir Afinal, um documentário Um pouco inusitado Um pouco visto Do próprio filho da Frinda Arvinger Fique com o documentário E não esqueça De deixar o seu joinha aí embaixo também E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 pensavam que era somente os nervos, mas não era coisa de nervo, era um câncer no seu estômago que produzia dores nos nervos. Ela sofreu muito, foi operada e faleceu depois da operação. E eu dou graças a Deus pela sua vida, não foi em vão. Eu creio que Deus se lembra das nossas obras, da nossa fidelidade e Ele recompensa a cada um, segundo as suas obras. E eu peço a Deus que este instituto aqui seja um centro de educação cristã e eficaz e maravilhoso para as crianças desta localidade e que os irmãos também sejam abençoados por Deus na sua tarefa de ajudar as crianças e lecionar e trabalhar com esta obra preciosa. E desejo a bênção de Deus para todos e felicito os irmãos de cada um. E agradeço a Deus por esta oportunidade de visitar vocês aqui hoje. Muito obrigado. A foto, eles estão olhando já. Ah, já estão olhando. Pois é, aqui está uma boa foto dela tirada no Rio de Janeiro em 1930 mais ou menos. assim que essa foto já tem mais de 60 anos, uns 65 anos. E essa foto eu vou deixar uma cófia dela para que vocês possam ter uma recordação. Irmãos, é uma coisa que eu acho muito interessante. A direção de Deus na vida das pessoas e como Deus pode antecipadamente revelar coisas importantes e que as pessoas nessa forma também possam seguir aquilo que Deus revela. Eu nunca ouvi falar de alguma coisa semelhante com outra pessoa, mas o caso foi esse. Que quando o meu pai recebeu a chamada de Deus lá nos Estados Unidos para vir ao Brasil, foi por intermédio de uma profecia de um irmão. Ele se chamava Adolfo Uldin, ele era de descendência sueca e morava lá nos Estados Unidos. Então o meu pai, ele ia nos cultos de oração que se fazia na cozinha dessa família. E ali um dia então veio uma profecia que ele devia ir ao Brasil e receber a chamada de Deus para a obra missionária. E Deus pronunciou por meio desse profeta a palavra Pará. E ele não sabia então onde era situado esse lugar, não conhecia esse nome. E ele foi para uma biblioteca e ali então descobriram que o Pará era uma cidade com esse nome que ficava na embocadura do rio Amazonas, no norte do Brasil. E esse mesmo irmão que profetizou, ele falou que ele tinha que sofrer muito, comer comida ruim, passar muito trabalho, muitas dificuldades e depois disse E a tua futura esposa, ela será chamada Frida Stranberry. E se cumpriu justamente a profecia que eles se conheceram depois de uns quantos anos. Essa chamada ele recebeu mais ou menos em 1909. E eles se conheceram recém em 1917. E ela era justamente a pessoa com o nome de Frida Stranberry. Era o nome dela como solteira. Então se cumpriu a palavra de Deus e eles se uniram e os dois serviram ao Senhor. Graças a Deus. É interessante os irmãos saberem essas coisas, não é? Era isso que eu queria dizer. Muito bem, irmãos, eu creio que para nós é uma data histórica ter aqui o pastor Ivar Wiengren. Os irmãos sabem, ele reside na Suécia com sua família e não é muito fácil uma viagem como esta e em especial vir a Cuiabá, Mato Grosso. Porém, com a inauguração do Grande Templo, isso tornou-se possível. E aí Tchau, tchau. Eu quero dizer que esse é um momento, assim, muito marcante, muito importante para a Escola Frida, para todos nós. E sinto-me feliz porque desde o início, quando a Escola Frida começou, eu estive pedindo, solicitando alguém, uma forma, nós desejávamos estar fazendo a biografia da Frida, né? As pessoas sempre perguntam e nós tínhamos que estar fazendo as informações verbais e com pouco conhecimento, inclusive, né? E desejávamos ter também uma fotografia da Frida, para que todos soubessem quem foi a Frida, né? E nós sentimos uma alegria muito grande de poder receber o pastor missionário Ivar Wingren, filho da missionária Frida Wingren, com muita alegria. Eu quero agradecer aos irmãos a boa palavra e a boa recepção. A gente fica emocionado realmente, no íntimo do seu coração, por ver o amor e o carinho dos irmãos aqui, não somente para a minha visita, mas se sente que esse edifício está feito com amor. Senhor, as paredes estão falando do sentimento de amor e compreensão que há nos corações daqueles que trabalharam aqui e dos que ainda estão trabalhando. Assim que é como Jesus disse, certa oportunidade, as pedras clamam. É como um testemunho maravilhoso do que Deus tem feito e está fazendo através das vossas vidas. Eu, pessoalmente, fico muito comovido, porque aqui é como a gente está abrindo uma porta do coração e mostrando aqui, lá dentro, não é? Porque é algo que atinge o mais íntimo do coração, quando se recorda uma mãe querida e um pai querido. Quando a minha mãe recebeu a sua chamada de Deus para vir ao Brasil, aconteceu certa coisa que também foi muito significativa e importante para a sua vida. Ela estava trabalhando como enfermeira lá na Suécia, como já disse, e nessa oportunidade ela ficou muito doente. E ela mesmo tem contado isso para nós, os filhos. E eu me recordo isso de especial maneira que ela contava isso para mim várias vezes. Mas ela teve essa experiência que nesta enfermidade difícil que ela passou, eu não sei qual foi a causa da enfermidade, Mas ela chegou às portas da morte e teve uma experiência do além, do além da sepultura e desta vida terrenal. Ela teve a grande experiência de poder chegar até o céu. E lá entrou numa sala muito grande. E esta sala estava, era com uma biblioteca, estava repleta de livros. E o anjo que acompanhava ela, então ele começou a buscar nos livros. E buscava, e buscava, e buscava, e finalmente abriu um livro, e olhou numa página, e depois disse para ela, Sim, é verdade, o teu nome está escrito aqui, o teu nome está escrito aqui. Mas o anjo disse, ainda não é tempo para te entrares aqui no céu. Tens que voltar para a terra, e fazer a obra que Deus te deu encomendado, e cumprir o teu ministério, lá no Brasil. E desta forma ela teve esta experiência tão preciosa, de que o seu nome estava escrito no livro da vida. Ela tinha esta esperança maravilhosa, e cumpriu o seu ministério. Foi fiel até a morte, graças a Deus. A igreja Filadélfia em Estocolmo, na Suécia, está este ano, celebrando 80 anos de aniversário, desde que o primeiro missionário foi enviado da Suécia. Este, porque o assunto foi que o meu pai, ele saiu lá dos Estados Unidos, estava morando lá, quando veio ao Brasil, em 1910. Mas, em 1916, a igreja Pentecostal em Estocolmo, que se chama Filadélfia, então enviou os seus primeiros missionários que saíram diretamente da Suécia. E isto foi no ano de 1916. E foi o missionário Samuel Nistram e sua esposa Lina, os quais também deram suas vidas pelo Senhor, trabalharam muitos anos aqui no Brasil, e agora estão na glória. A gente fica tentado de contar muitas coisas, mas o tempo vai passando. Mas, este missionário também foi um grande servo de Deus, e ele chegou um dia dirigindo o seu carro, lá numa rua, lá em Estocolmo, o sinal mostrou vermelho, ele freou o carro, parou o carro, e esperou, até que trocasse para o verde, e trocou para o verde. Mas o carro não saiu. E esperaram um pouco, buzinaram os que estavam de trás, e foram lá ver, tinha naquele momento partido para a eternidade. Deus fez o sinal roxo para ele, e o levou para a glória. E, para nós, ainda está o sinal verde, para continuar. Ainda não está o roxo, o vermelho, mas ainda está verde. Então, irmãos, sigamos trabalhando nesta obra preciosa, até que Deus mostre o sinal vermelho, e aí, então, é a nossa partida para a eternidade. Glória a Deus. Eu quero dizer que esses missionários, o Samuel Lelina, a Nielström, eles foram os primeiros, que saíram em 1916, e a minha mãe foi a segunda missionária que a Suécia enviou para o exterior, no ano de 1917, como já disse, graças a Deus. E assim ela entrou nesta obra preciosa. Isso é algo para que os irmãos conheçam e saibam um pouco da sua vida, e o resto, Deus conhece. Amém. Eu desejo de todo o meu coração que Deus abençoe todos os irmãos ricamente. Sejam fiéis a esta obra preciosa. O que vocês estão fazendo a um destes pequenos, fazem ao Senhor. Deus recompensará cada um ricamente, graças a Deus. E eu fico comovido e contente com esta visita, e isto vai ser um dos pontos mais altos para mim, nesta viagem. Foi grande a inauguração lá, mas isto aqui tocou profundamente na minha alma. E eu desejo que Deus abençoe todos ricamente. E vamos orar por vocês, e vamos fazer o possível para ajudar-lhes. Deus nos abençoe todos ricamente. Professor Iva, a diretora tem um troféu para entregar para você. Ah, sim, que lindo. Então vamos aproveitar, tirar uma foto com essa camisa. Muito bem. E isto são os professores primais que desejam que o seu neto a sua bisneta, só que nós não sabemos a idade. Vamos agradecer a Deus e seguir adiante. Senhor Jesus, graças te damos por estes momentos preciosos na tua presença, Senhor. Quando podemos relembrar os teus servos que te serviram, Senhor, nos tempos passados. Graças, Senhor, pelo seu exemplo, pela sua fidelidade, pelo seu amor e seu carinho para a tua obra. Graças te damos, Jesus, que tu queres nos ajudar que nós sigamos os seus passos. Pedimos a tua bênção especial sobre os irmãos que aqui estão trabalhando. Eles possam sentir que a força do amor os acompanha e os constrange para que eles possam seguir trabalhando e lutando em favor das crianças, das criancinhas, daqueles que tu amas, Senhor, com teu coração tão grande. Senhor, eu te peço que a tua bênção possa permanecer sobre este lugar. que teu Espírito Santo possa estar presente aqui sempre, abençoando, guardando, guiando e dirigindo o todo para a honra e glória do teu nome. Supre, Senhor, todas as necessidades em glória. Nós te pedimos a tua bênção em continuação. Graças te damos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.